Biblioteca, prisão de livros, por tornar o próprio livro presídio. Museu, prisão de coisas, por nos aprisionar fora delas. Que livros e coisas estejam ao ar livre, que sejam roubados, destruídos, queimados. Nada que não possa ser queimado vale durar. A revolução não existe. As coisas já são revoltas em si mesmas. Basta acioná-las em sua revolta. Tanger o coração coisa, ali onde repousa no próprio azeite. Não a revolução dos acadêmicos com Facebook. Seus likes revoltados, acomodados no pensamento dos que pensaram antes. E que só leriam esse livro se fosse escrito por um poeta francês. É preciso intervir em toda forma de tempo. É preciso outra taxonomia para o destino dos homens, não submetida ao medo dos homens. No que a vida cumpre dos búzios, cumpramos da fúria. É preciso sim, nesse aparato da ira, para afastar-se perante uma ida que será antes um retorno. Buscar em novas frases, explicação do óbvio. O livro é somente uma coisa que guarda a chance de ser aberta. Buscar em novas frases, explicação do óbvio. Buscar em novas frases, explicação do óbvio. Obrigado.